O SUSPEITO A ES INBEO NIE FENCABEM PRIMEIRO SARZENTO ROSANTINO DO SANTOS E A LOR ANGITO FULANGNE, MAIS O MINUS TOOKO SAMLUSIN ROA LIU MINUTO RANURUSIN LIMA E A ALDEIA ANIN FUIG SUKU MA DOHIM HALAI RUXINI RESPONSABILIDADE. MAIS O MINUS TOOKO SAMLU LUKALAN PENCIC NO SERVICE INFORMAÇÃO POLÍCIA INCLUIR SERVICE INTELIGÊNCIA NATIONAL CAPTURA SUSPEITO A ESI E A ALDEIA ANIN FUIG SUKU COMORO LORIMAIDETEM E A CELA DETENÇÃO CAICOLE DILI. Porta-voz PNTL, superintendente Seife Arnaldo Arousa, lheu-se conferência para a imprensa TETEN, suspeito se submete para o processo de investigação, mas logo apresenta para o primeiro interrogatório e retribunal. E a hora da queda, dia 7 de julho de 2021, comando-geral da PNTL, de Rússia, comando-geral da PNTL, e a hora da queda, ordem para 13 comunidades e municípios, no Seife Unidades Roto, o de alerta, não localiza o paradeiro suspeito nenhum. A razão não é que o Seife, se for SIP, orienta a queda, membros do Unituir suspeito, não consegue detectar suspeito nenhum paradeiro, e a área escola São Miguel Comoro, não continua a ralos sobre violência, não é finalidade, captura suspeito de área, aeroporto nacional. Su comandante, a lei anunfui, não imediatamente, transporta quedas, mas é difícil de enxergar, por diálogo de identificação. E ação refere, retém, apoiamos a sua equipa, sim, não está em mim. Família de Cidia, Ana, Lori Matevian, Rosantina dos Santos, Bajalot e Aposto, Administrativo Venilale, Municipio Bocão. Turlei número 5, Barra Ring, Rua Sanruxinghito, Conaba Armas Branca, Bando em Macaça, Sangroat, Jodihacanec, Nohabarac, Emacelo, Cine Vida. Napolão Sever, Clementino Maia, Zémen. Amém. Amém. Amém.